Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Pra você que está chegando agora, eu sou a Zana Caroline. Quero agradecer a cada um de vocês inscritos aqui do canal, que sempre estão acompanhando os meus vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. E bom gente, nesse vídeo aqui vou estar trazendo atualizações aí a respeito do pagamento auxílio emergencial residual pra você que é do Bolsa Família. Então vou estar falando aqui sobre alguns assuntos, vou estar falando também sobre as pessoas que não conseguiram receber alguma parcela aí do auxílio emergencial residual. Essas pessoas que não conseguiram receber vão poder estar contestando a partir de uma data específica. Então fique aqui nesse vídeo porque tem várias informações pra passar pra vocês, tá bom? Pois é pessoal, o aplicativo do Bolsa Família aí já está mostrando benefício liberado, já está atualizado aí referente ao pagamento do mês de novembro. Então consultem aí o aplicativo de vocês. Aqui como vocês podem ver, o meu está mostrando benefício liberado, disponível para saque a partir do dia 23 de novembro. E aqui embaixo também, continua mostrando a mensagem do auxílio emergencial extensão. Então já foi liberado aí normalmente o valor do seu Bolsa Família. Pra quem está acompanhando aí os meus vídeos, eu falei aqui em outro vídeo, né? Que até o momento, quando vocês foram receber ali o pagamento da sétima parcela, estava mostrando benefício pago. E agora que entrou o mês de novembro, ele voltou para o benefício liberado, porque está disponível aí o seu valor do Bolsa Família. Mas Osana, como é que eu faço pra saber se continua atendendo aos critérios pra receber o auxílio emergencial extensão? Então, como é que eu faço pra saber se eu vou receber o valor do auxílio extensão? Então, pessoal, eu sempre estou falando aqui nos vídeos, vocês têm que consultar o site Data Prev, porque tem gente que só olha no aplicativo do Bolsa Família. E não é somente o aplicativo do Bolsa Família que vocês devem estar consultando, porque é feita uma junção. Está liberado aí o seu valor do Bolsa Família, e agora vocês precisam consultar se tem direito ou não pra receber o auxílio extensão. Então, vocês vão consultar aí se estiver mostrando elegível via Bolsa Família, é porque você ainda tem direito pra receber o auxílio emergencial extensão, tá bom? Vocês têm também que estar olhando ali o valor que está disponível, né? Como vocês podem ver aqui, tem um valor disponível. Então, esse valor que está disponível aqui pra mim vai ser juntado com o valor do meu Bolsa Família, que vai totalizar ali no valor que eu vou receber nesse mês de novembro. Então, não deixem de consultar o site Data Prev, porque é através dele que vocês conseguem as informações aí de recebimento do auxílio emergencial residual, tá certo? Outra coisa também, gente, o número 111, ele ainda não foi atualizado, tem muitas pessoas que já estão ligando, estão dizendo que só está falando a respeito do pagamento do mês de outubro, então aguardem mais um pouquinho, porque normalmente o 111, ele atualiza quando chega o primeiro dia de pagamento aí para o Bolsa Família. Então, quando chega a primeira data de pagamento, por exemplo, para o beneficiário com final do Nizum, geralmente ele atualiza aí nesse primeiro dia. Então, fiquem ligados aí, porque vai ser normalizado o 111 também. Outra coisa também, gente, que eu falei aqui no início do vídeo, você que não conseguiu receber ali alguma parcela do auxílio extensão, vocês vão poder estar fazendo contestação a partir do dia 22 de novembro. Então, para você que, por exemplo, tinha direito, mas não recebeu aí a quinta ou a sexta parcela, ou até mesmo a sétima, vocês vão poder estar fazendo uma contestação através do site Dataprev a partir do dia 22 de novembro. Então, já fiquem ligados para que vocês não percam essa oportunidade, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês ainda têm dúvida, deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!